Olá! A manhã desta quarta-feira começou com homenagem durante a sessão ordinária. Professores e estudantes da Escola Municipal Alfredo Belisario PTF estiveram presentes no plenário da casa para receber a placa comemorativa aos 50 anos da instituição. A diretora Maria Roseli Michelon celebrou o momento e fez um agradecimento na tribuna. E tem a ação do Outubro Rosa na cidade, espalhando conscientização pela prevenção ao câncer de mama. O Centro de Auxílio às Pessoas com Câncer vai realizar um desfile com as mulheres acometidas pela doença que são atendidas pela entidade. O evento vai contar ainda com atrações musicais. É no sábado, a partir da 1h30 da tarde, na Praça Dante Alighieri. Na última semana, a gente foi conhecer o CAPC e o trabalho sensível realizado com as pessoas diagnosticadas com câncer. Você pode acompanhar na nossa programação na TV Câmara ou no canal no YouTube. Até mais!